Música Olá, estamos começando mais um Central do Esporte. No programa de hoje nós vamos conferir a preparação do Rio Grandense para a Copa L Dourado, depois de um começo de ano turbulento. O que será que o torcedor de Santa Maria espera dos dois clubes da cidade para o segundo semestre do ano? E ainda você vai conhecer o projeto titular da rede da Rádio Web Unifra, os acadêmicos de jornalismo se aproximando de realizar um sonho, a cobertura do jornalismo esportivo. Fique conosco, você é o nosso convidado. Música O ano tinha tudo para ser de festa, comemorações, 100 anos do Rio Grandense, mas a eliminação precoce na segundo ano na Gaúcha. As discussões entre os dirigentes acabaram frustrando o torcedor. O clube ainda tenta salvar o centenário do Periquito com a disputa da Copa Hélio Dourado. O ano do centenário do Rio Grandense tinha tudo para ser festivo. Comemorações, homenagens a quem ajudou a fazer a história do clube. Mas a eliminação precoce e de forma melancólica na divisão de acesso do gauchão pôs fim ao sonho da elite do estadual. Justamente no ano que o Periquito comemora 100 anos de vida, o Rio Grandense terminou em último lugar do seu grupo, na segunda fase da competição. A gente como torcedor, no meu caso ex-presidente e membro do Conselho Deliberativo do clube, a gente sempre espera mais, mas o clube fez uma boa primeira fase, até posso dizer uma excelente fase. Já na segunda fase titubeou um pouco e foi onde nós perdemos alguns jogos em casa que não poderíamos ter perdido e deixamos escapar a vaga para a terceira e última fase do acesso. A saída do presidente Júlio César Alzani, após a eliminação da competição, fez com que surgissem algumas dúvidas no Rio Grandense para o segundo semestre do ano. Alguns dirigentes temiam que o clube ficasse sem atividades do futebol, mais uma vez. A gente sabe das condições financeiras, inclusive, que o clube tem hoje, mas eu sempre, nas reuniões do conselho, eu sempre diria, pior é pagar uma dívida sem ter arrecadação. Então eu acho que, embora a gente saiba que vai ter alguma despesa durante o segundo semestre, com a Copinha, que ela realmente não traz muito rendimento financeiro, mas com tudo isso aí, eu acho que o que der ainda o Rio Grandense vai fazer uma boa campanha. Após ter sido eliminado, na segunda fase da divisão de acesso, o Rio Grandense vai em busca da Copa L Dourado, que dá vaga à Copa do Brasil. A esperança em salvar o ano do centenário está nas mãos, ou melhor, nos pés, de um atacante, que é bem conhecido do torcedor de Santa Maria, Thiago Duarte. Acho que foi muito gratificante a gente participar de um ano tão importante para o clube, que é o centenário do Rio Grandense. Tínhamos uma equipe na segunda divisão para chegar mais à frente, não conseguimos por circunstâncias do futebol, é assim, dentro de campo se resolve as coisas, fizemos alguns jogos que não tivemos sucesso, mas agora temos mais uma competição, que é a Copa FGF, e temos todo esse ano ainda para salvar o ano do centenário, tentar fazer uma grande competição e, quem sabe, brigar pelo título da Copinha agora no segundo semestre. O novo grupo, formado para a disputa da Copa L Dourado, será comandado pelo técnico Círio Quadros. Ele terá a missão de formar o grupo de jogadores que vai tentar devolver o Rio Grandense para a elite do futebol gaúcho. O que me fez vir para o Rio Grandense é um projeto diferente, de jogar uma copinha, de fazer um enorme sacrifício, o Juliano, a presidente enorme, o Renan, sempre expuseram isso, que os recursos eram pequenos, mas tinham a ideia de formar base. Nos últimos anos, as equipes que subiram foram as equipes que montaram base. Então, esse é o projeto do Rio Grandense. Manter uma base já da equipe que estava jogando em divisão de acesso e dar oportunidade para os novos jogadores. Nós pegamos até dois meninos da cidade que vieram fazer a avaliação. Então, esse projeto realmente fez com que eu viesse para o Rio Grandense me encaixar nesse projeto. Disputar a Copinha, mas pensando em chegar muito forte o ano que vem na divisão de acesso. A equipe Esmeraldina está no Grupo B, junto de mais seis equipes. Dentre elas, está o rival de Santa Maria. Jogadores e comissão técnica prometem muita garra para que o novo projeto do clube, no ano do centenário, termine com festa no Estádio dos Eucaliptos. Esperamos que o torcedor continue comparecendo em bom número, como foi na segunda onda, que nos incentive. Tenho certeza que nós, jogadores, vamos fazer tudo dentro do campo para ter um sucesso maior agora na Copa FGF. Da mesma forma que o Internacional de Santa Maria, o Rio Grandense também vai usar a Copa Ele Dourado para montar uma base de time para a disputa da segunda onda gaúcha no próximo ano. Mas o que será que o torcedor espera ainda para esse segundo semestre? Será que ele ainda está otimista? O nosso repórter Christian Cunha foi conversar com os torcedores nas ruas para saber a expectativa dos torcedores Periquitos e Alvi Rubros. Bom, Quintana, hoje estou aqui no Calçudão de Santa Maria e irei falar um pouquinho com os torcedores e saber se eles estão acompanhando a dupla Rio Now e estão confiantes para o segundo semestre. Vamos lá? O senhor está acompanhando a dupla Rio Now de Santa Maria? O que está achando desse segundo semestre? Ah, eu espero que vá melhorar, né? Porque não está muito bom, não. Eu acho que não está bom. Bah, ser bem sincero para ti, eu não pude acompanhar, não tive tempo de acompanhar essa dupla aí. Até estou meio alheio a esse assunto. Bom, Quintana, pelas conversas que eu tive até agora, o pessoal não está acompanhando muito os dois times de Santa Maria no segundo semestre. Irei agora chegar perto com os senhores aqui, que estão aqui falando aqui, irem ver se eles estão mesmo acompanhando ou não. Opa, com licença, senhor, poderia me falar um pouquinho a respeito da dupla Rio Now? O que o senhor está achando para esse segundo semestre? Eu agradeço, vai muito bem, obrigado. Estou ontem, né? Está bem, e vamos ver se demos força para o futebol de Santa Maria, porque é o que nós precisemos. Porque aqui em Santa Maria o pessoal não tem identidade própria, torce muito para a dupla Grenal, e nós o que precisamos é que venha o futebol para cá, apoiar o futebol daqui e o internacional também está bem. Acho que iniciaram bem. O problema é não ficar parado, né? Então, estamos se movimentando, talvez para o próximo ano estejam em condições. O senhor disse que quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente, né? Tem que estar sempre, tem que estar em atividade, que é para poder angariar alguma coisa para o próximo ano. Oi, Quintana, agora vou chegar aqui no senhor, que está lendo um jornal aqui, e deve estar informado a respeito da dupla Rio Now. O senhor está acompanhando a dupla Rio Now do segundo semestre? Olha, por enquanto não, mas a gente está vendo aí que os pensamentos são um pouco diferentes. Eu vejo o coloradinho pensando em promessas e categorias de base, o Grandense já está com o time praticamente quase que querendo já, almejar alguma coisa bem maior. É um planejamento que eu acho que são bem diferentes. Não sei, não tem, vê se falar pouco dos juniores do Rio Grandense, quem sabe na imprensa a gente possa ter mais notícias. Eu sou periquito, mas gostaria de saber mais notícias sobre a categoria de base do Rio Grandense. Agora vou conversar aqui com um torcedor, que pelo vejo aqui, torcedor do Inter de Porto Alegre. O senhor acompanha a dupla Rio Now de Santa Maria? Às vezes acompanho. Pelo rádio, mas pelo rádio, pelos programas esportivos. O que o senhor está achando da dupla Rio Now do segundo semestre? Olha, o que a gente está... Dá para entender, assim, é que eles estão começando de novo, de novo, mas falta investimento, investimento dos empresários, da própria torcida aqui, que não comparece a esse estádio, né? Então, eu acho que tem que ver mais a integração entre as empresas, os clubes, para poder alavancar o esporte aqui em Santa Maria, que é isso que está faltando aqui. Na panorâmica geral, o irlandês estaria preparado para essa copinha, é Helio Dourado, né? O Internacional, que eu pretendo vê-lo jogando, me falaram, e eu, as pessoas que me transmitiram isso, me falaram que o time ainda não está bem formado, teve mais problema de peças de reposição do time em relação ao ano passado. Mas que tende a crescer, porque tem uma boa estrutura, e que poderá se fazer presente muito melhor do que se fez jogando contra o Brasil do Pelota. Seja o Rio Grandense ou seja o Internacional, que participe, colabore. Porque não é o futebol Rio Grandense ou o futebol do Internacional, é o futebol da cidade de Santa Maria. E o que nós precisamos é exatamente que Santa Maria volte a crescer em todo cenário. e vamos torcer, né? Para subir o nosso time aí. Bom, Quintana, muitos torcedores estão desacreditados, outros estão desconfiados com o time, mas muita gente está acreditando na dupla e o Rio Nau. Por hoje é só. Um abração, Quintana. Tchau. Valeu, Cristian. Nós também estamos na torcida pelos dois times de Santa Maria. E no próximo bloco, vamos conhecer o projeto titular da rede da Rádio Web Unifra. Os acadêmicos de jornalismo se aproximando de realizar um sonho, trabalhar na cobertura esportiva. Já voltamos. Sonho Esperança Realização Cuica Promovendo inclusão social através da música, transformando os sonhos em realidade. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforma a vida de vários Pedrinhos. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, estou dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Voltamos com o Central do Esporte. Dizem por aí que jornalista esportivo é um ex-atleta frustrado futebol que não deu certo. Será que é verdade? Pois uma gurizada, os alunos aqui da Unifra batem um bolão. Mas não é dentro de campo, não. Eles batem um bolão no projeto titular da rede pela rádio Web Unifra. Cada vez mais eles se aproximam do mercado de trabalho para realizar um sonho, trabalhar na cobertura esportiva. Não é fácil se formar em jornalismo. É preciso muita leitura, pesquisa, trabalhos em sala de aula. Mas é na parte prática que muitos alunos aprendem e se aproximam das paixões que os levaram a escolher a profissão. Este grupo, por exemplo, faz parte do projeto titular da rede, da rádio Web Unifra. Eles usam as transmissões esportivas para pôr em prática tudo o que aprendem com os professores. É chegada a hora de organizar todo o material e ir para o estádio. Cada integrante da equipe desempenha uma função na montagem dos equipamentos. Tudo coordenado pelo técnico administrativo Exxon Friedrich, o tio da turma. Assumo fazer o que, né? Tem que carregar os gurias. Já fui a Carlos Barbosa cargurizada aí dirigindo também. É isso aí, né? É bem legal, cara, porque tu vê o crescimento. Tu vai acompanhando, tu vai fazendo a técnica em todos os jogos. Tem também o Cleo Nilson Oliveira que faz alguns dos jogos. Então, a gente vê bem o crescimento de cada um. Conhece mais, se torna amigo também. Mas se você acha que isso é pesado ou cansativo para eles, está muito enganado. Cada transmissão feita pelos alunos é um aprendizado para a futura carreira de jornalista. Ah, é muito bom, né? Porque a galera toda é estudante e com esse projeto que é o Tular da Rede a gente pode treinar bastante para, quem sabe, um dia estar numa equipe profissional aí de rádio e aqui a gente pode ver toda a movimentação de campo e tal, ter mesmo, ter a noção exata do que é na prática essa função de rádio esportivo. Dentro do rádio, acho que é inevitável tu se inspirar no Haroldo de Souza, no Pedro Ernesto de Nardim, Marco Antônio Pereira, esses caras que já estão há muito tempo dentro do rádio e jornalismo, principalmente aqui do rádio e jornalismo do Rio Grande do Sul. É muito legal, o aprendizado aqui é todo dia e é indo a campo mesmo que se aprende. Eu já fui repórter, como tu já falou, já fui repórter, comentarista, narrador, plantão, por tudo que a gente passa e essa oportunidade de passar por tudo é aqui sensacional. Mas é aqui, fora das cabines, do lado do campo, que eles se aproximam de duas paixões que eles possuem desde pequeno. O futebol e o jornalismo esportivo. Para mim é muito importante, tanto é que eu estou fazendo o que eu gosto, aprendendo e um dia botar em prática quando for um jornalista já formado, que isso é uma escola. Isso vai estar dentro do meu currículo e isso quando eu precisar vai estar lá. Atuei vários jogos como repórter campo e os pessoal vai ver, né? É, Cristian. Lá se vão cinco anos do projeto titular da rede, unindo histórias e personagens que aproximam cada vez mais do sonho da prática da profissão. Foi o primeiro e agora completando cinco anos o programa ao vivo da emissora que foi ganhando, foi ganhando peso com uma participação maior dos alunos e gerando interesse em alunos das turmas seguintes. Então é um projeto que a cada semestre ele ganha novos participantes. É uma iniciativa com êxito de cinco anos aí calcada principalmente na participação dos alunos. Hoje o titular da rede conta com dez integrantes na equipe que trabalham pela paixão ao jornalismo esportivo. Se você quer conhecer um pouco mais o projeto com os acadêmicos de jornalismo, o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira às cinco e meia às seis e meia da tarde pela rádio Web Unifra. Bacana, sucesso para essa agonizada. O Central do Esporte de hoje fica por aqui. Se você quiser mandar alguma sugestão de matéria de qualquer modalidade esportiva, basta mandar um e-mail para tvunifra.br. Estamos aqui para dar espaço para os talentos e personagens aqui de Santa Maria. Voltamos na próxima semana. Um abraço. Até lá. Até lá. Tchau. 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 Tchau.